E olha você em casa, vem cá, bate um papo aqui comigo. Qual que é o seu animal de estimação preferido? Gato? Muita gente gosta do cachorro, muita gente gosta do cachorro. O meu é o gato. Mas nós vamos conhecer agora quem ama os peixes. Pois é, é o famoso aquarismo, que vem crescendo muito, mas exige muito cuidado e muito carinho. No início, o aquarismo era uma coisa mais amadora. Era uma coisa de criança, era mais amadora. Hoje existem produtos de boa qualidade, tem várias empresas que importam equipamentos. Existem vários profissionais na área que se dedicam ao aquarismo. Hoje existe o aquarismo de água doce, aquarismo dulcícola, e o aquarismo marinho. O aquarismo marinho é uma coisa mais recente. Antigamente, os aquários, como não tinham equipamentos profissionais, eram uma coisa rústica e feia. Hoje o público mudou. Hoje o aquário já faz parte de uma decoração da casa. Ele integra um ambiente mais requintado. Falando em decoração, Rômulo é apaixonado por aquários desde criança. Quando projetou a sua casa, exigiu apenas uma coisa. Quando eu fui fazer o projeto da casa mesmo, eu falei para o arquiteto que tinha que ter uma coisa fundamental. Tinha que ter um aquário. Ele tinha que projetar um local que dividisse um ambiente, o escritório para uma sala, que tivesse uma parede em que fosse dividido o aquário. A parte visível são os peixes, as plantas e os corais. Mas existe uma parte invisível, que são os parâmetros da água em relação ao teor de cálcio, o pH da água, as bactérias que são nitrificantes, que fazem parte da filtragem, que vão decompor os produtos que são tóxicos para os peixes. Isso é invisível, que é a parte mais importante. Quando você vê um peixe morrendo, já é o resultado de tudo aquilo que está sendo feito errado, atrás disso. Os cuidados, como de qualquer outro animal, devem ser diários. E com isso, o apego e o amor aos peixinhos só cresce. Ninguém chega nem perto. Sou eu que limpo. A gente tem uma equipe que faz manutenção, profissionais que fazem manutenção dele uma vez por semana. Mas no dia a dia, só eu que mexo. Se precisar mudar algum coral de lugar, tirar algum peixe que está brigando com outro. Porque tem isso também. Tem muita coisa. Tem peixe que briga, tem coral que briga com outro coral. Então, essas manutenções do dia a dia, sou só eu que faço. E eu fico bem de olho mesmo. Todo dia você tem que olhar seu aquário bastante, porque alguma coisa nova aconteceu. Então, tem que ter muito carinho. Eu morro de ciúmes no meu aquário. Nós temos peixes aqui na loja que tem oito anos que está na loja. que já tive peixe com 11 anos. Então, você vê todo dia o peixe e você acaba tendo uma relação como um animal de estimação, como se fosse um cachorro, um gato. Eles percebem. Quando você chega perto do aquário, eles se aproximam do vidro. Então, existe já um... É um pet fish. É um pet fish, né? O quão é um petos? É um peto. Acapulho. É um peto. É um peto. É um peto.